O lançamento do espetáculo natalino Nascimento de Jesus Cristo aconteceu hoje pela manhã no Teatro da Secretaria de Cultura. Montado pelo Grupo de Teatro do Monte Castelo, o espetáculo terá oito apresentações. Nosso espetáculo é sacro, né? Dessa vez agora estamos falando sobre o nascimento de Cristo. Nós trazemos a paixão de Cristo na Semana Santa e agora nós estamos equiparando o que nós temos na Semana Santa e a paixão de Cristo. Agora nós teremos o espetáculo natalino todos os anos, dentro do calendário de atividades do Grupo de Teatro e também de Teresina do Estado do Péu como um todo. Ao todo, 100 pessoas estão envolvidas no espetáculo, entre atores e corpo técnico, que durante 20 dias irão levar para todas as regiões da capital a história do nascimento de Jesus Cristo. Maria Fernanda irá interpretar o papel da mãe de Jesus, figura que representa muito para a atriz. Maria não foi qualquer mulher, né? Maria foi a mãe do nosso Senhor Jesus, né? Então, representar ela para mim é uma honra, né? Até porque ela foi uma serva do Senhor, uma serva de Deus e é uma mulher que a gente, nós mesmos como mulheres ou como pessoas temos que seguir o exemplo dela, né? Que ela não duvidou da palavra de Deus e somente serviu, né? A ele. Já o papel de José ficará a cargo do experiente Ribama Oliveira, ator que integra há 20 anos o Grupo de Teatro do Monte Castelo. Fazer José, né? Pai do Menino Jesus, carpinteiro, esposo de Maria é uma responsabilidade muito grande. E principalmente esse ano, que além da nossa apresentação do Monte Castelo, que será no dia 20, nós iniciamos hoje, lá no Diceu, o espetáculo itinerante com apresentações nas praças, né? Então, hoje a gente já tem uma primeira apresentação à noite. As apresentações do espetáculo acontecerão nesta sexta-feira na Praça Cultural do bairro de Seu Arco Verde, na próxima segunda-feira no Parque Lagoas do Norte, no dia 6, será no Parque da Cidadania, no dia 8, Parque Ambiental da Macaúba, no dia 11, na Praça da Pissarreira, dia 13, na Praça da Integração do Parque Piauí, no dia 15, na Praça do Tancredo Neves, e no dia 20, no Espaço Cultural Professor Alferraz, no bairro Monte Castelo. Todas as apresentações acontecerão a partir das 19 horas e a última será também apresentada ao vivo pela TV Antares. O grupo do Teatro Monte Castelo, além da Paixão de Cristo agora, mais esse alto de Natal, né? O Natal dos bairros, vai fazer parte também do Natal de Som e de Luz, aqui na Secretaria de Cultura, ali na Avenida Antônio Henno Freire, e circula por todos os bairros da cidade.